Uma mistura de sangue com fogo A desabate deste mundo queimará Eu quero estar distante, eu quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta tocar Um grande meteoro vai cair no mar Pela segunda vez que a trombeta soar Levando a terça parte à destruição Não quero estar presente nesta ocasião Na terceira vez que a trombeta tocar Uma grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Envenenados muitos homens morrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite, a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus Breve virás Breve virá Breve Jesus voltará Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a este mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência O todo poderoso E quando pela quinta vez a trombeta tocar A porta do inferno então se abrirá O mal será liberto para adormentar Aqueles que não foram fiéis a Jeová Os homens vão querer a morte sem chegar E certamente deles não fugirá Desesperadamente vão gritar meu prão Durante cinco meses a se triggarão E quando pela sexta vez a trombeta tocar Duzentos milhões de anjos do inferno virão São eles travaleiros da destruição Matando até essa parte da população Oh aleluia E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Haverá no céu grandes vozes que dirão Os seres do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo E ele reinará para sempre E os vinte e quatro ações que estão aceitadas Em seus tronos diante de Deus Se procurarão sobre seus rostos E o adorarão Em espírito e em verdade Oh aleluia Eu quero estar aqui Eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar Eu vou me preparar Aqui não vou ficar Aqui não vou ficar Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a este mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência Um todo poderoso Um todo poderoso Um todo poderoso Aleluia 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 Aleluia